Os pais que queiram participar A cegueira, os espíritos de gravadores e aventureiros Crianças de 6 a 9 anos de idade Desenvolvam atividades de público mensal, social e espiritual Em Vila Velha existem mais de 350 aventureiros Que vão abençoar o nosso município pelo seu aniversário Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor Fruto de gravadores, mais de 500 membros Líderes estaduais, pastor Reinaldo Coutinho e Arthur Melo de Moraes Usando seu uniforme de gala Representa os mais de 2 milhões e 500 mil desbravadores do mundo O lenço amarelo representa os elevados ideais abraçados pelo desbravador Contando seus bandeirinhos, os capitães Pequenos líderes hoje preparam-se para conduzirem outros juvenis no futuro Acreditamos que educando a criança hoje Não puniremos o homem amanhã Desfile dos desbravadores e aventureiros A boa disciplina proveu um ambiente que promove atitudes positivas e comportamento cooperativo A atividade mais apreciada pelo desbravador é o acampamento Contamos com a perfeita e luz do deputado estadual Esmael Almeida A atividade mais de 2 milhões e 500 mil desbravadores e aventureiros A atividade mais de 2 milhões e 500 mil desbravadores e aventureiros 177 anos do solo Espírito Santense, tempo de construir. Encerrando seu desfile, os aventureiros e desbravadores.